Na época de imposto de renda, você deve ficar maluca, né? Porque o cara vem com aqueles envelopes enormes... No último dia. No último dia, e fala assim, olha, é só lançar. É só lançar. Eu já fiz tudo, posso te mandar até o arquivo. E aí você vai olhando e começa, mas essa conta não é sua, essa conta aqui é do cartão de crédito da sua tal... Ou seja, não tem Cristo que faz bater o que ele quer. Não, não tem porque, primeiramente por conta das despesas também, nem todas são dedutíveis, eu digo, posso colocar, não tem problema, mas no cálculo, para diminuir o seu saldo de imposto a pagar, ou até mesmo para você ter um saldo a restituir, dependendo do valor que você sofreu de retenção, isso não vai te ajudar. Se o governo olhar com carinho para a sua declaração, vai falar, nossa, meu filho, você gastou, hein? Você merecia um aumento, foi difícil para você o ano passado, viu? Mas não vai passar disso. Não vai passar disso. Não é fácil. Se você não declara, é uma sonegação. Se você declara errado, também... Também é uma sonegação. Porque na hora que você for retificar e der saldo a pagar, você vai pagar ali com juros e multa, caso já tenha perdido o prazo. Dependendo da omissão que ocorreu, o governo vai te oficiar, Então, tem que se tomar muito cuidado. Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditaresgestores.com.br Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e Gestores Associados. Acreditar e Gestores fornece